E a Likissá, professora Ângela da Cruz, sugoverno, ato resolve o problema a professores contratados se iraniam e o município de Fere. Professora Ângela da Cruz, su escola técnica vocacional Likissá, durante o diálogo com o primeiro-ministro Tauru Matanruak, o sugoverno ato acelera no resolve professores contratados permanente. Uma ideia é, professores contratados, se iraniam e o Instituto Ida contratado desde 2014 até agora. Também é, professora, o primeiro-ministro, aproveita a vida que o senhor ministro de Educação, o que é uma marca presente, que é uma medida para a preocupação dos professores teriam. Também é o contrato desde 2013 até agora. Hatãnba problema ne, Ministro Educação, Juventudino Desporto, Ermin Dumaya Hateten, durante ninha mandato sehacasan ato resolve problema professores contratados nian. Contratando a mutu, agora total 5.203. Rijo Lima, Atos Rua, Reis Incongo, e a território lá não toma. Nós, na hora ainda não vem cá, e simu, ao lugar nisso, devem que foi assuma, tinha ainda roubado. A outra vez promete, devem ser município de Jersebo, ou até que outra data, durante a unha mandato, José Buca resolve problema contratado nian. Dada a unha, professores contratados nian. Município Likisá, Hamutuknain Atos Rua, Ruanulu, Reis Incongo, Roussili Likisá, Estanislau Manuel Bar-Teter.